ArrobaTVMundoMaior, a gente espera você! Transcrição e Legendas Pedro Negri Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, Plantão do Evangelho, tendo seu início, como sempre fazemos. Vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós pedimos essa licença fraterna, essa licença amiga, para estarmos aí com você, sentarmos ao seu lado, juntos abrirmos esta obra extraordinária, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a boa nova de Nosso Senhor, através da sabedoria amorosa dos Espíritos trabalhadores do Cristo, trabalhadores da Terceira Revelação. Esse é o objetivo desse programa, estudar essa obra, para que nós possamos nos compreender cada vez melhor, estipular um plano de melhoramento íntimo em nossas vidas. Esse é o trabalho do Evangelho, esse é o trabalho que a Fundação Espírita André Luiz nos permite fazer nestas abençoadas mídias, TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Vamos dando o nosso... Boa noite ao nosso amigo e irmão da noite, Tiago Soares. Boa noite, Tiago. Boa noite, André. Boa noite, família Fial. Alegria, alegria estarmos aqui hoje. Espero, André, de coração que as pessoas que estão aqui deram a licença para a gente entrar nos seus lares, que elas recebam aquilo que elas vieram buscar, recebam paz, alegria, ânimo. Até porque, André, a gente vai falar de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, algo poderoso acontece. Então, eu estou confiante nisso. Sem dúvida. Quando a gente abre a nossa casa mental para a entrada desse mestre amoroso, é uma festa. É uma festa no melhor sentido da palavra festa. E para que nós tenhamos condições de apresentar o nosso voucher, nosso convite de entrada nessa festa, esse voucher, esse convite, se dá por intermédio da prece. Vamos pedindo para o nosso querido Tiago fazer por todos nós a prece inicial e nós o acompanhamos mentalmente. Vamos lá. Então, vamos juntos, meus amigos, coração a coração, nos unindo com muito carinho. Lembrando da figura do nosso Mestre Jesus, sentindo a presença dos amigos espirituais aqui conosco, cada um, onde você estiver, no seu lar, no seu ambiente de trabalho, em deslocamento. Coração sintonizado, pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, onde estivermos, Senhor. Abençoe a nossa casa, a nossa família, abençoe esse evangelho maravilhoso, que a Tua palavra nos envolva, nos alimente, nos sustente, Senhor Jesus. E debaixo da Tua proteção, pedimos licença para iniciar esse evangelho dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feito, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na medida que perdoar aqueles que eventualmente tenhamos ofendido. Não nos deixeis, Senhor, encarmos nas tentações. E livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos dando início ao nosso estudo de hoje aqui, dando continuidade ao estudo do capítulo 24. Hoje, carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida. Itens 17, 18 e 19 desta obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho em mãos. Não está com o Evangelho. Não tem o livro. Então, não tem problema. A Fundação Espírita André Luiz pensou nisso. Entra lá, espírito.org.br e baixa um PDF da obra. Inclusive, é a tradução que nós fazemos a leitura aqui no plantão do Evangelho no Lar. Assim, é dessa maneira, lendo enquanto nós lemos aqui. Você lê aí. Nós todos temos condições de aproveitar melhor o estudo. Quem vai deixando o seu boa noite é a nossa querida irmã Margarete. Boa noite, Margarete. E ela está dizendo que, olha, estou pronta para receber as participações da noite. Ou seja, se você quiser fazer críticas, elogios, sugestões, alguma consideração sobre o tema, alguma pergunta sobre o tema, é só ligar 0800-979-5011, 0800-979-5011. Você também pode se utilizar do 11-24-57-5011, 11-24-57-5011. Se você quiser mandar uma mensagem de texto ou de áudio, é o 11-99-643-3827, 0800-971-99-643-3827. Está assistindo pelo YouTube, lá no site da TV, no site, melhor dizendo, no site da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br, você clica em ao vivo, e aí você vai acompanhar esse programa ao vivo, assim como você pode acompanhar toda a programação da TV Mundo Maior, e você tem condições de deixar a sua participação. Aliás, a gente pede que você faça isso, curta, comente e compartilhe, você não tem ideia como isso ajuda a Fundação Espírita André Luiz nesse trabalho de iluminação de mentes e de corações. Se você estiver acompanhando pelo facebook.com.br tvmundomaior, facebook.com.br tvmundomaior, deixa lá a sua curtida, o seu comentário, compartilha, né, e que isso nos ajuda bastante, porque, já dissemos isso aqui umas tantas vezes, mas acho que nunca é demais, né, esses sites, eles funcionam num sistema de algoritmos, ou seja, na medida que nós nos envolvemos, cada vez mais pessoas vão se envolvendo, vão curtindo, vão comentando, vão compartilhando, naturalmente nós vamos tendo a atenção dessas mídias e essas mídias acabam dando mais espaço pra gente. E, às vezes, você, através de um ato muito simples como esse, faz com que esta mensagem chegue a alguém que está num momento de sofrimento, de desesperança, que está faltando aquele colorido na vida. Sabe, Tiago, eu já contei isso aqui algumas vezes, e acho que vou contar umas tantas, porque foi um momento muito feliz da minha convivência com a Fundação, alguns meses, talvez anos atrás, estava participando de um programa da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, e falei, olha, este trabalho que é feito aqui salva vidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que pessoas foram salvas graças a isso. Estavam pensando, por exemplo, em cometer o suicídio, a ilusão de dar cabo à vida. Na verdade, não à vida, há um problema, e aqui eles percebem que só vão piorar as coisas. E aí tocou o telefone e o querido irmão nosso falou, olha, eu sou um caso como esse. Estava decidido, ele não me lembro como, ele chegou até um programa nosso e, graças a Deus, atravessou a tempestade e estava aprendendo a lidar com seus demônios, com as suas sombras, graças à mensagem que chegou até ele, da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. Então, a gente às vezes compartilha, né, Tiago? Tanta bobajada, tanta coisa que não vai levar nada a ninguém e a gente acaba não compartilhando uma mensagem tão importante como essas mensagens todas que a Fundação Espírita André Luiz faz circular na grande rede, né? E eu sou prova disso também. Quantas vezes ainda eu costumava ter mais habitualidade de ouvir de manhã a Boa Nova, né? Ia trabalhar. Quantas e quantas vezes, André, a rede, a Rádio Boa Nova me acalmou, me fez refletir e eu começar o meu dia de uma maneira diferente. Então, eu falei assim, poxa, olha isso, tem um serviço desse à disposição da gente, eu não vou ser bombardeado por tanta coisa ruim, mais uma coisa, porque a gente já tem os nossos problemas, né? A gente às vezes liga um veículo de comunicação, é mais problema. Eu falei, poxa, a Doutrina Espírita tem esse veículo maravilhoso aqui que eu consigo ouvir. Eu ouvia pelo aplicativo, né? Baixei pelo aplicativo, descobri que tinha o aplicativo, baixei, ouvia, ficava com a qualidade ótima, né? Porque aqui em casa a M não é muito boa. E, nossa, que maravilha, e como eu me beneficiei disso? Então, eu passei a acompanhar, acompanhar cada vez mais, porque realmente era algo que curava o nosso índio, cura o nosso índio, a gente se alimenta realmente da palavra do nosso Senhor Jesus. Isso é muito fácil de nós entendermos como é que funciona, né, Tiago? Porque nós vivemos em um mundo de profundas transformações, preocupações, a violência, a agressividade ainda seduz muito o ser humano. Então, os veículos de comunicação que funcionam com números, eles também funcionam com seus próprios algoritmos, eles precisam falar aquilo que o povo quer ouvir. E, infelizmente, o povo ainda se seduz, ainda é seduzido pela agressividade, pela violência. Então, isso está o tempo inteiro nos bombardeando com as más notícias, com os escândalos, com as fofocas e por aí vai, com as traições, né? E isso vai contaminando o nosso psiquismo. Então, essa gota d'água, essa gota d'água cristalina do Cristo que a Fundação Espírita André Luiz faz cair num oceano de corrupção é um bálsamo para a vida de muitas pessoas. Então, por favor, meu irmão, curta, comente e compartilhe porque você vai estar fazendo uma grande caridade. Não é para nós, não. É para você próprio e para nós, claro, enquanto coletividade humana. Capítulo 24, Carregar a Cruz, quem quiser salvar a sua vida, vamos lá no item 17, um trecho extraído do evangelista Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, separarem, quando vos tratarem injuriosamente e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do filho do homem. alegrai-vos neste dia e sede felizes, pois uma grande recompensa vos aguarda no céu. Foi assim que seus pais trataram os profetas. Paulo, quando, em uma das tantas vezes que ele foi chamado a se defender, entre aspas, ele deixou isso muito claro. olha, todos os anteriores foram violentados, foram perseguidos, foram assassinados, enfim. E é assim, Tiago, toda luz que quer brilhar muitas vezes ofusca e mais do que isso, muitas vezes leva inveja para as pessoas, para aquelas criaturas que ainda estão numa zona de obscuridade. Verdade, e também, além disso, eu vejo que inverte um pouco a lógica, o próprio Paulo de Tarso, lá na epístola aos Coríntios, ele vai, ele cita Isaías, dizendo, poxa, os sábios serão confundidos, ficará obscurecido o entendimento dos seus prudentes, mas ele até faz uma pergunta retórica, mas onde está o seu doutor da lei, o seu pescultor desse século, as pessoas, que entendem, porque você imagina, ele diz, ele fez uma crítica muito bonita, mas ao mesmo tempo muito dura, falou assim, os judeus pedem um sinal, os gregos buscam a sabedoria, eu acredito no Cristo crucificado, mas isso é um escândalo para vocês, muita gente não aceita, além dessa coisa que você disse, ainda tem isso, muita gente ainda não aceita essa mensagem. e é até fácil entender isso, porque você aceitar a mensagem é aceitar o mensageiro, e você aceitar o mensageiro é você aceitar um cara que vem aqui, traz uma mensagem de paz, de amor, de luz, mas que, entre aspas, para quem estiver só ouvindo, estou fazendo aqui entre aspas, pagou um preço altíssimo aos olhos da humanidade. Seguir os passos de Jesus, nós sabemos, não é das coisas mais fáceis. É claro que nós, medíocres, mais uma vez, eu sempre falo isso, e não vou deixar de falar, medíocre vem de média, Jesus não está pedindo a nós que sejamos mártires do cristianismo, que a gente não tem envergadura para tal, mas ele está pedindo que nós apenas e tão somente tenhamos condições de fazer as transformações possíveis e corajosas em nossas vidas. Para isso, é preciso ter coragem, porque a gente precisa sair da zona de conforto, precisa aprender a fazer diferente, precisa ser o estranho, Tiago, ser estranho é um negócio que não é tão simples, porque está todo mundo indo para a Norte e você chega e fala o caminho é para a Sul, e aí, esse maluco está apontando para o outro lado, está todo mundo indo para o outro canto, então, realmente demanda uma grande coragem, uma grande sabedoria, uma grande perseverança seguir esse mestre. E o Paulo continua dizendo, nesse sentido que você está falando, eu achei bacana que você está acompanhando o raciocínio dele, porque essa condição, assim, eu vejo, sabe aquela coisa do mito da caverna? Precisa ter um esforço para você sair dos seus próprios pensamentos, sair dos seus próprios, e o Paulo faz o seguinte paralelo, para aqueles que estão na carne, tem uma sabedoria que é da carne, mas essa sabedoria é uma fra... Isso que a gente acha que é uma coisa muito, uma pessoa muito vitoriosa no mundo, uma pessoa que é muito boa, aqui segundo a carne, para Deus é uma fraqueza. E inverter essa lógica é um processo doloroso, é um processo difícil, e aí está um pouco da nossa cruz, não precisa ser aquela cruz tão grande, mas se a gente fazer essa inversão interna, eu acho que isso já é um grande trabalho, e cada um tem um tamanho, cada um tem um peso, cada um tem uma medida, cada um sabe do seu íntimo, quando a gente conseguir virar essa cruz, André, eu acho que esse entendimento e entender que isso é a nossa cruz, começar a enxergar o mundo por uma nova ótica, eu acho que é o primeiro passo da nossa conversão numa linguagem evangélica, por assim dizer, uma conversão espiritual realmente, não aderir a nenhum movimento religioso, eu acho que isso já é uma grande coisa, e inclui essa expressão que eles estão dizendo aí, no começo desse texto. E encarar e seguir essa cruz, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, é isso o título do estudo dessa noite, também é preciso que nós tenhamos condições de ressignificar a nossa visão de cruz, a nossa visão de cruz é uma visão de sofrimento, porque a gente imagina, a gente antropomorfiza Jesus, a gente coloca Jesus naquela situação como se nós estivéssemos naquela situação, se nós estivéssemos naquela situação, nós teríamos sofrido barbaramente, Jesus é um espírito muito, não dá para a gente compreender ainda como funcionava a mente, como é que a mente do Cristo sabia lidar com o corpo, com as dores do corpo, é muito difícil para a gente compreender isso, mas em verdade nós deveríamos tentar fazer o exercício de enxergar a luz, não como um ambiente de sofrimento, mas sim um ambiente de transformação, olha, eu vou sair da minha zona de conforto, muita gente não vai gostar disso, eu vou sair de um certo modismo em função disso, talvez eu seja categorizado como estranho, não sei, enfim, uma série de... até meio extraterreno, talvez as escolhas que eu vou ter que fazer na minha vida são escolhas que as pessoas não vão compreender, e isso gera uma certa dose de valentia, até uma certa dose de sofrimento, mas não esse sofrimento antropomorfizado, sim o sofrimento da metamorfose, da lagarta que vira, que vai para o casulo e depois do casulo vira a borboleta, estar nesse casulo não nos parece que é algo tão confortável, entretanto, a analogia é muito interessante porque quando a lagarta, ou melhor, quando o casulo é rompido pelas asas da borboleta, essa força de romper o casulo é que fortalece as asas, então é importante que nós tenhamos condições, ao meu ver, de ressignificar essa cruz, essa cruz em absoluto não é algo que me veio fazer, que me veio trazer infelicidade, que me veio trazer dor, me veio trazer sofrimento, me veio trazer trabalho, me veio trazer sair das zonas de conforto, me veio fazer as coisas diferente de como eu tenho feito às vezes há séculos, isso não é fácil, isso realmente gera um desconforto grande, entretanto, é esse desconforto que nos leva para um terreno melhor, é antever, e é muito difícil fazer isso, principalmente nós estamos na carne, mas é antever o prêmio, Tiago, poxa, tudo bem, eu vou ser o estranho no ninho, vou ser, mas o prêmio é muito bom, o que eu vou receber ali adiante, e ali adiante nem é só na espiritualidade não, gente, a gente começa a receber é aqui e é agora, se a gente mirar no prêmio e fazer hoje aquilo que nós podemos fazer, eu acho que fica mais execuível, a gente começa a ver a cruz de uma forma diferente, não é Tiago? Lindo, lindo, e você sabe que você falou dessa coisa da dor de Jesus e tudo tem a ver porque assim, me ocorreu a seguinte coisa, André, você imagina, Jesus falou, vou lá, vou sofrer, ele sabia disso, agora você imagina, vamos pegar uma coisa mais nossa, mais do nosso nível, uma mãe falou o seguinte, olha, eu quero engravidar, mas você sabe que você vai sofrer as dores do parto, você vai, não, eu quero, assim mesmo, eu quero passar por essa dor, então, você falou, é um sofrimento, mas eu até classificaria como um sofrimento santo, algumas lágrimas, né, que a gente, que saem dos nossos olhos, a gente nunca sentiu tanta alegria, né, que o melhor sorriso talvez não explicaria a emoção dessa lágrima em forma de sorriso, e quando a criança nasce, mesmo envolta naquela dor, né, quão prazeroso é aquele momento, deve ser para uma mãe, que a ponto dos espíritos classificarem como algo, um dos sentimentos mais puros que nós temos na humanidade, e aí a gente começa a entender um pouquinho, por isso que nesse texto fala assim, alegrai-vos, mas poxa, o mundo vai me odiar, né, André, o mundo vai se voltar contra mim, eu vou sofrer por adotar essa postura, e a espiritualidade está pedindo pra gente se alegrar, realmente é algo pra se pensar, e o próprio Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, André, ele vai dizer que, como aquele jeito, né, peculiar do Emmanuel, curto e preciso e muito profundo, ele vai falar o seguinte, a dor é processo, a dor é processo, ponto, a perfeição é o fim, ponto, olha a frase que ele usa, né, então a gente tem que parar, ele até pede, pare de reclamar, não se queixe inutilmente, ele vai dizer, a dor é processo, a gente precisa começar a encarar a cruz dessa maneira. É isso aí, é isso aí, eu aprendi isso muito jovem, menino ainda, acordava de madrugada, não sei se você passou por isso, Tiago, mas acordava de madrugada com dores nas pernas, e eram dores assim, absurdas, só aconteceu uma porção de vezes, e meus pais me levavam para um pronto-socorro, eu me lembro do médico, é a dor do crescimento, ele está crescendo muito rápido, isso gera dor, e é isso mesmo, existe uma dose de dor, de sofrimento, está todo mundo fazendo de um jeito que você resolve fazer igual, bonitão, você acha que vai ser simples, você? Não vai ser simples, você está fazendo diferente, você é um revolucionário, ser revolucionário não é fácil, enfim, mas é um trabalho que todos nós vamos fazer, graças a Deus, e que muitos de nós estamos ligados aqui nessa noite, no Plantão do Evangelho, já estamos fazendo, vamos ler agora o item 18, lá do capítulo 24, vamos lá, chamando a si o povo, com seus discípulos, ele lhes disse, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, salva-la, na verdade, de que serviria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse é um trecho tão importante que ele é encontrado nos evangelistas Lucas, Mateus, João e Marcos. Os quatro evangelistas retrataram essa passagem, e é que eu me lembro nesse instante, eu podia sentar aqui facilmente, 10, 15 personagens que tiveram a coragem de seguir esse trecho do Evangelho. Um deles que me ocorre é a Joana d'Arc, que chegou a titubear quando percebeu que pagaria um preço muito caro, chegou a titubear, retrocedeu, negou o conhecimento que chegava pelo intermédio daquela mediunidade, que era uma mediunidade ostensiva, uma mediunidade de trabalho extraordinária, mas corajosamente percebeu que se retrocedesse, não perderia a vida, perderia a oportunidade de estar em vida em um outro cenário, em um outro estágio psíquico, espiritual, e aí corajosamente ela volta atrás e fala, olha, não, eu reafirmo tudo aquilo que eu já tinha dito, e acabou enfrentando a fogueira. É um dos personagens que percebeu a importância desse trecho que os quatro evangelistas trazem. Nossa, que exemplo. A pessoa que renuncia a si mesma, renunciar ao seu corpo, aos seus desejos, aos seus interesses em prol de algo maior, é algo, assim, realmente notável, e é tão bonito quando você coloca um limite nisso, né? Não é exigido algo tão profundo quanto a Joana Dark, mas eu tenho certeza que você pode dispor de um pouco do seu tempo, tenho certeza, né, André, que você pode até dispor um pouco do seu dinheiro pra ajudar, fazer alguma coisa, não é à toa que Jesus fala que a gente tem que servir a Deus com todos os nossos muitos, e isso envolve tudo, tudo, né? Tudo que a gente puder, a nossa saúde, nosso conhecimento, nossos talentos a serviço de Jesus, eu tenho um amigo num centro que a gente trabalha, André, e ele tá lá colocando os vídeos do YouTube no ar, né, que o pessoal faz, ele não faz nada, ele tem medo de aparecer em público, mas ele sabe mexer com informática, poxa, ele foi lá e colaborou com aquilo que ele pôde, né? E outras pessoas, você vê em outro lugar, a pessoa que trabalha na cantina, uma amiga lá, ela não faz nada, mas ela tá lá, ela cozinha, ela sabe fazer o bolo, ela não trabalha, não faz, aplica um passo, não faz nada, ela tá sempre na cantina. Inclusive, eu me esqueci o título do livro, né, mas acho que era um dirigente no plano espiritual, onde era um centro espírita que tinha uma cantina, e o dirigente do centro desencarnou, qual a surpresa dele, que ele encontrou a tia da cantina como um espírito de alta envergadura que ele tinha que pedir as coisas lá no hospital espiritual onde ele tava. Olha que coisa interessante, né? E era uma pessoa que ele desprezava, né? Ah, não tinha mediunidade, não era nada, mas quando os dois desencarnaram, ele foi ver que aquela senhora humilde, sim, que tava lhe servindo, realmente no plano espiritual alcançou voos, porque ela renunciava assim. É, é, e às vezes essa renúncia, ela vem, não vem de atos heróicos, né? Porque mais uma vez, tô sendo repetitivo aqui, eu peço perdão aos nossos irmãos aí, mas, mais uma vez, os grandes sacrifícios não são pedidos a boa parte de nós, que não somos seres tão especiais como, por exemplo, foram os primeiros cristãos dos quatro séculos iniciais do cristianismo, né? A gente pode fazer pequenas renúncias e que nos coloquem na situação da tia da cantina, né? Por exemplo, você tá ali envolvido entre quatro e cinco pessoas e alguém começa a ser mais maledicente falando mal de uma outra pessoa, você vai e tenta mudar o assunto, você sai desse assunto, você não entra nessa energia, né? Você vê uma renúncia pequena, né? E talvez até, muitas vezes, talvez não, com certeza, a criatura que faz isso, ela é tida como estranha. Nossa, estranha essa pessoa, né? não quis se juntar aqui pra gente jogar o veneno na fulana, no Beltrano, pouco importa, mas graças a Deus que essas pessoas estranhas, elas existem e muitas vezes elas chegam na espiritualidade numa situação diferenciada e a gente espera, nossa, cruza com uma criatura dessa na espiritualidade, deve ter sido um grande benemérito, deve ter matado a fome de milhões de pessoas. Não, ele aprendeu a calar, ele aprendeu a não ver, ele aprendeu a não escutar, ele aprendeu a dizer aquilo que acalmava, ele aprendeu a, enfim, a apagar os incêndios, ele aprendeu a ter uma visão um pouco mais caridosa pra com os erros humanos. Tudo isso a gente pode fazer, são cruzes que não são tão pesadas, né, Tiago? E que a gente pode fazer, né, está à altura de todos nós. Você fez lembrar daquela, momento muito especial da codificação onde o Espírito de Verdade vai dizer que o bom servidor, André, é aquele que calou os seus milindres, as suas discordas para que a obra não sofresse. Olha o que faz, então essas pessoas, elas calou os seus milindres, os seus, né, as suas discórdias para não prejudicar a obra. Esses, sim, serão classificados como bons servidores. E isso também remete a esse renuncia a si mesmo, é isso? Eu faço esse paralelo aí. Sim, 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 sem dúvida nenhuma. E há tantas formas de nos renunciarmos a isso. Também me lembro de uma ocasião há muitos anos atrás, muitos, não, nem tantos, 14 anos atrás, vai talvez. nós tínhamos uma pessoa que fazia matérias para a TV Mundo Maior, Tiago, no interior de Minas Gerais, né, ele fazia, recebia lá um valor para poder nos enviar essas matérias, ele visitava os centros espíritas, né, e uma ocasião eu vi uma das matérias que ele fez, onde tinha um senhor que ele abria a Casa Espírita, aí depois ele picotava o cartão dessas pessoas, esse mesmo senhor. depois esse senhor ele ia e dava palestra, depois esse senhor ia e dava o passe, depois esse senhor ia servir a sopa, né. E eu disse a esse nosso irmão que fazia esse trabalho, eu falei, fulano, pelo amor de Deus, nunca mais me traga um troço desse aqui, senão a gente não vai exibir. Mas por quê? Falei, porque essa criatura, ela está obsediada pela Casa Espírita, ela não está, ela não é uma trabalhadora da Casa Espírita, amanhã ou depois ela vai morrer e o que vai acontecer? A Casa Espírita vai fechar, porque ela resolveu que ela quer fazer tudo ali dentro da Casa Espírita, né, quando em verdade ela deveria dividir este espaço com outras criaturas, né, e aí é preciso ter renúncia. E eu estou falando isso aqui, pode ser, pode aparecer que não tem uma relação direta com o estudo da noite, mas tem uma relação diretíssima porque é preciso que nós saibamos renunciar e não nos apegarmos às coisas e muitas vezes coisas que nós não temos condições de fazer. Então é importante dividir com outras criaturas. Então tudo isso precisa ser bem balanceado para a gente não atrapalhar a obra do Cristo na Terra, né, Tiago? É verdade. Uma coisa que eu aprendi, André, eu acho que os amigos vão concordar comigo, deixar outra pessoa, criar condições para outra pessoa, permitir que outra pessoa faça caridade, também é uma caridade. Também é. E muitas pessoas não entendem, eu acho, por um pouco lógico de orgulho, falam, se não for do meu jeito, né, não vai ficar bom, não vai ficar de uma maneira, tem um pouco disso. E se você me permitir, assim, trazer um pouco, esse renunciar, você estava comentando, eu me lembrei de uma coisa, no âmbito particular, né, olha só, imagina o seguinte, André, você me contrata para ser o seu assessor e você fala, Tiago, faz tal coisa, faz uma pauta sobre determinado assunto, eu não gosto desse assunto, fala assim, ó, se for isso, eu não vou fazer. Então, ó, esse assunto eu não gosto, eu não vou nem fazer, pede para outro. Quantas pessoas já no seu ambiente de trabalho, você vê como a doutrina de Jesus, ela tem que envolver não só esses momentos religiosos, mas tudo, nosso trabalho, a nossa vida íntima. e eu vi isso, uma pessoa fala, não, se for isso eu nem faço. Ah, sim, mas quem vai assinar é o André, não é o Tiago, eu estou como, né, um subordinado ali, eu sou o seu funcionário, trabalhando para o seu projeto, então tem que ser, eu posso, lógico, assessorado, na minha opinião, mas agora se recusar, é muito dono de si, né, e a doutrina vem dizer o seguinte, de Jesus, renuncie a si mesmo, e como a gente comentou, para não prejudicar a obra, né, André? É, 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 sem dúvida nenhuma, é, a gente só consegue ser primeiro, se a gente aprender a ser segundo, né, e no trabalho do Cristo, nós somos sempre segundo, nós nunca seremos primeiro, ainda que nós estejamos à frente de uma grande empreitada, sejamos o presidente da maior casa espírita, sejamos o papa, né, nós somos o segundo, nós não somos o primeiro, é importante que nós tenhamos essa noção, porque assim, a gente deixa com quem efetivamente tem condições de levar o trabalho adiante, que não somos nós, somos o Cristo, que ele possa mover as peças, fazer as mudanças, né, sem que nós ficamos ali, como diz, diz os antigos, né, estorvando o trabalho de Jesus, por favor, não vamos fazer isso, isso também faz parte do aprendizado da noite, né, quem quiser carregar, quem quiser salvar a vida, carregue a cruz, né, e muitas vezes a cruz é a humildade, né, puxa, eu preciso ser humilde, eu preciso ser, saber do meu lugar, né, tem um outro trecho do Evangelho que é muito legal também, né, quando você for convidado, senta nas últimas fileiras, não senta lá na frente, porque se não chega alguém, você está sentado lá na frente, chega alguém, puxa, esse lugar está guardado, você tem que ir para o fundo, vai pegar mal, você não vai se sentir bem, então saiba se portar no reino do Cristo, que assim as coisas caminham e caminham muito melhor. Vamos ler mais um trechinho agora, o item 19 do capítulo 24 do nosso estudo da noite aqui. Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, pois sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim, sede feliz quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, pois o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes então a cegueira e não os amaldiçoeis. Em seguida ele acrescenta, aquele que quiser me seguir, carregue a sua cruz. Ou seja, que ele suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo perderem na terra, até mesmo a vida pela vitória da verdade, receberão na vida futura. O prêmio pela sua coragem, perseverança e abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes pelos da terra, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. E a gente, quando vê esse trecho do Evangelho, a gente pensa que é uma espécie de birra de Deus. Não, não, não. Você não fez aquilo que você tinha que fazer, então você não vai receber nada, não. Não é. É uma questão... É a lei de causa e efeito, né? Você buscou... Você buscou o gozo nas questões materiais. Você buscou o reconhecimento nas questões materiais. Quando você faz isso em detrimento das espirituais, não leva em consideração as espirituais, simplesmente não há o que receber na espiritualidade, porque você não se preparou para aquilo, você não tem conhecimento para receber aquilo, você não tem mérito para receber aquilo, você sequer saberá utilizar aquilo que você receber na espiritualidade, porque a sua preocupação foi espiritual. Quando a gente está aqui, Tiago, em verdade, é bom que a nossa mala esteja sempre pronta, porque a gente nunca sabe quando o chefe manda, quando o chefe carimba o passaporte para que nós sigamos a nossa estrada para a espiritualidade. e mala pronta é saber renunciar algumas vezes tantas a questões que não nos farão bem e, ao mesmo tempo, angariar, buscar aquelas outras que vão nos colocar numa situação melhor quando estivermos no mundo espiritual. Verdade, andar com esses pés não fincados, mas sobre essa terra maravilhosa, sobre essa escola que a gente está frequentando hoje. e me chama a atenção muito estranha, a gente se estranha muito, André, essa expressão alegraivos. Jesus pede alegria, André, para a gente quando a gente estiver sofrendo. Que coisa louca, hein? Por isso que a gente via lá o Paulo preso cantando, você via o Pedro preso dormindo tranquilo, cercado de soldados. Essas pessoas viam o sofrimento de uma maneira totalmente diferente da nossa. A ponto desse texto vim aqui, André, uma coisa que me chamou muito a atenção, me chocou bastante, é quando o Espírito está nessa parte explicando o texto bíblico, ele fala assim, quando você se deparar com essa injustiça, essas pessoas que provavelmente pode causar alguma injustiça para você, você não tem que amaldiçoar essas pessoas, lamentem por elas, poxa, olha como ela ainda se comporta, né? Mas não amaldiçoar. E eu pergunto, quantos de nós que deparando com uma injustiça, a gente está no caminho certo, está fazendo a coisa de direito, fala assim, agora Deus vai me abençoar, né? Vai dar certo, né, André? Agora, se eu estou fazendo, estou sendo caridoso, não, então estou imune aos sofrimentos da Terra, estou quítico com Deus, então, aí vem uma diversidade para nos testar e nos provar, diz a espiritualidade, isso sempre acontece, é comum, e a gente acaba indo para um outro caminho. Esses espíritos mais experimentados já tem um outro, uma outra visão, eles falam o seguinte, esse é o momento que eu estou sendo provado, essa pessoa está sendo usada para me testar, né? Essa pessoa é o que Deus usou para a prova, então ela não mais amaldiçoa essa pessoa, ela compreende que ela está sendo um processo de injustiça e ela abençoa agora a situação e abençoa a oportunidade e tem o momento de provar a fé dela, falar, eu vou passar e aí ela vai colher os frutos, porque se ela tiver consciência disso, então ela vai ultrapassar e ficar feliz, né? É aquela situação da mãe, que ela passou pela dor depois do parto e ela está feliz com todo aquele processo, ela sabia de tudo, essa dor ficou tão pequena dentro desse processo maravilhoso, né, André? Que a dor do parto, que é classificada como a pior dor, ficou como sendo algo de momento ali, até natural de um processo, você vê como a gente precisa entender isso de uma maneira bem profunda mesmo? É, eu estava me lembrando agora de uma história que o nosso querido Edson Figueiredo nos trouxe, né? Ele, que é presidente de Casa Espírita, ele contou que alguns anos atrás um dos trabalhadores da Casa Espírita procurou a diretoria da Casa para reclamar, estava muito indignado porque foi até a Casa Espírita como trabalhador voluntário, para auxiliar lá nas questões da Casa e quando voltou para pegar o seu carro, o seu carro tinha sido roubado, eu estava inconformado, mas como assim eu venho aqui me doar para o Cristo, para o trabalho da espiritualidade e roubam o meu carro? Será que os espíritos não podiam ter feito alguma coisa? É interessante como às vezes a gente é tão pequeno, tão ignorante, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Uma coisa não tem nada absolutamente a ver com a outra. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Um policial, quando ele vai exercer o seu trabalho, ele não está correndo risco, por exemplo, de ter a sua integridade física ferida, os nossos irmãos da área da saúde que, principalmente, não agora, graças a Deus, hoje as coisas estão bem melhores, não é que estão resolvidas, mas estão bem melhores, mas quando nem se falava em vacina, estes caras não iam lá e quantos não acabaram perecendo, mas não deixaram de cumprir o seu trabalho, de fazer, levar adiante o juramento que haviam feito de acolher os seus irmãos de humanidade que estavam passando pela Covid, correndo o risco de serem infectados e partirem para a espiritualidade, como, de fato, muitos fizeram. Então, a gente precisa ter essa visão de que o trabalho está aí, o trabalho está à nossa disposição, nós precisamos fazer esse trabalho para o nosso bem, muitas vezes haverá de sabores, faz parte do percurso. Agora, não duvidemos que um tiquito ali adiante vem o reconhecimento, vem o prêmio das boas escolhas que nós podemos fazer. Deixa eu ler aqui rapidinho algumas mensagens que chegaram. Amigos, já tivemos uma boa noite, um fraternal abraço ao irmão André Marou, ao Tiago, ao Jário Marques, ao Estêvão, na Bahia, ao José Vasconcelos, Natal Rio Grande do Norte, aqui estamos nós, Travês, diz ela, louvado seja Deus, louvado, Francisca do Jassanã, sempre acompanhando e aprendendo, boa noite, que coisa boa, Francisca, que bom que você está conosco, Luiz Santos André, deixa o seu boa noite, o Antônio e a Neide de Ferros, Minas Gerais, também deixam o seu boa noite, quem mais está conosco? Lia Marcia de Araraquara está sentindo a falta de uns cavalos que eu usava aqui nos primeiros dias dessa casa em que me encontro atrás de mim, hoje realmente o cenário não é dos melhores, mas eu tinha a opção de aparecer nos cavalos onde o sinal da internet não era bom, ou aqui onde o cenário não é dos melhores, mas o sinal da internet é bom, daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou mudar para uma outra residência, eu prometo arrumar um cenário um pouquinho melhor. Cidinha Cardoso de São Paulo, deixe o seu boa noite a todos os ouvintes e espectadores da rede Boa Nova de Rádio, seria São Francisco de Assis, olha, boa noite, seria seguir São Francisco de Assis, consolar que ser conselado, consolado, compreender que ser compreendido e por aí vai, a Rosimeire de Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, Rosimeire, e Francisco de Assis é um dos espíritos que teve essa coragem de fazer esse trabalho, agradecendo ao Assis, que é de Natal no Rio Grande do Norte, dizendo, estamos nos aproximando e pressa, é isso, aí estamos mesmo, olha o pessoal da Fazenda São José, o Jacimar, o Manuel, mais uma noite, uma turma boa e nos acompanhando, mandando suas mensagens, quem mais está conosco, vamos dar uma passadinha rapidinho no YouTube, a Vera Lúcia Palma, deixa o seu boa noite a todos, bem-vindo ao meu lar, Neves Nunes, deixa boa noite, Arminda Neto, dizendo, cheguei, a Louridete Batista Ferreira, boa noite, que Deus abençoe sempre, lá no Facebook, a Maria Esther, na Vera Macieiras, boa noite, acompanhando vocês, ela que é de São Paulo, Mário Brito Medieta, Dado Bueno, Ronaldo Silva, de Boa Noite, deixa o seu boa noite, ele que é de Serra, no Espírito Santo, quem nos deixa boa noite também, é a nossa querida Vilma Amaral Tanuri, ela que é de Pedra Azul, nas Minas Gerais, Maria Aparecida Brito, ela que é de Caruaru, no Pernambuco, boa noite, sejam bem-vindos ao meu lar, paz e luz a todos, e abraço ao fraterno, a todos que fazem a mundo maior, e mais um monte de gente boa, infelizmente não dá para ler a mensagem de todos. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final de mais um programa, e vamos àquele momento onde nós convidamos você, caso possa e caso queira, acerrar os seus olhos, e que possamos todos, nesse instante, buscarmos essa conexão amorosa, com a espiritualidade amiga, que vem ter conosco, trazendo-nos o remédio na dose certa, e a energia capaz de revigorar a nós, espíritos, emprestando-nos forças e sabedoria, para que possamos seguir adiante nesse grande trabalho de tomarmos cada um de nós a nossa cruz e seguirmos a nossa caminhada felizes, festivos. rogamos a estes amorosos irmãos que nos auxiliem na assepsia do nosso ambiente de barco, do nosso ambiente doméstico, que mova amorosamente aquela criatura que nós sabemos está passando por um momento difícil, que essa criatura se sinta acolhida, amparada, cuidada nas suas necessidades psicobiofísicas. rogamos também, Senhor, aos homens da área da política, aos militares, aos servidores públicos, que todos sejam chamados à responsabilidade e possam conduzir o trabalho que é colocado sobre os seus ombros da maneira mais fraterna possível, sempre pensando na coletividade. Vibramos paz e amor aos nossos irmãos que retornam na data de hoje para o lar verdadeiro e pedimos o amparo e a proteção aos nossos irmãos da área da saúde. Profundamente grato pelo bom evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença ao nosso irmão e ao nosso pai para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus que assim seja. Querido Tiago, uma ótima noite para você, meu irmão. Muito obrigado. Abração, André. Fiquem com Deus. Até mais. É isso aí. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Plantão do Evangelho volta amanhã às 18 horas viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.